Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Sonsantana e nesse vídeo eu venho trazendo o guia de Eudora do ciclo 13 de 2021. Na capa temos aí, olha só, as novas máscaras Soul Turbo 7.0, aí 7 em 1, tá? Máscara mais vendida aí da Eudora, agora ainda melhor. E tem mais, tem 50% em toda a linha de olhos Soul, então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções e lançamentos, tá? Olha só, tem aí a nova Soul Turbo 7.0, o pincel de máscara mais vendida de Eudora, agora com acabamento siliconado, olha só. Aqui tem todos os benefícios aí da máscara e você já sabe, né? Pra ver tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Olha só, a máscara aí para cílios Turbo 7.0 tá saindo aí por R$32,99 aí nesse ciclo, tá? Com 17% de desconto, olha só. 99% aprovada e tem aqui a Ultra Resistente. Remove fácil sem borrar, olha só. Com tecnologia Super Filming. Essa máscara aí Turbo 7.0 Ultra Resistente também tá por R$32,99, você tem aí 17% de desconto aí nesse ciclo. Nova Soul, olha só, a paleta aí Pink Electric. Mais acabamento, 5 cores, mate e um super brilho, olha só, com espelho. Essa Eudora Palete tá por R$59,99, você tem aí 14% de desconto, tá? É altamente aí pigmentada, muita cor na primeira passada. Olha só aqui promoções da linha Soul. Temos aí lapiseira e delineador líquido, olha só. A lapiseira retrátil para olhos tá por R$15,99 e você escolhe se você quer preto ou azul. Já aqui ao lado temos aí o delineador líquido, olha só. Preto, essencial ou bordô destaque, por R$22,99 cada um. Já aqui temos lápis para sobrancelhas, olha só, nas cores médio claro e médio escuro por R$24,99 cada. Já ao lado temos aí a sombra para olhos du, porém não está promocionado, tá? Olha só, dois efeitos em um único produto. E olha só esse kit. Aproveita aí os itens para olhos com desconto especial. Na compra aí de uma máscara Turbo 7.0, mais um produto de olhos que você escolhe aí, tá? Entre o que a gente acabou de ver. Você leva a lapiseira para olhos por apenas R$9,99, tá? Aí tem a cor preto, tá? E 50% de desconto na compra de um produto para olhos. Já aqui temos Demaquilante em creme e o Prime Facial. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve para ficar por dentro aí de todas as novidades, tá? As promoções. E se você já é inscrito, capricha aí no Super Like. Você não paga nada, é de graça. Olha só, temos aí o Demaquilante em creme por R$18,99. Já o Prime Facial Ultramatte tá por R$27,99. Aqui temos promoções aí da base líquida, Ultramatte e o pó compacto aí Ultramatte. Da linha Soul. A base líquida tá saindo aí por R$31,99. Já o pó compacto tá por R$34,99. Aqui abaixo temos as cores aí da base líquida, tá vendo? E do pó compacto. Todas as tonalidades aí e códigos. Aqui tem promoção, então vamos focar aqui, olha só, nas cores. Tem o Nude Clássico, o Rosé Vintage, o Bordô Intenso, o Fucsia Sutil, olha só, e o Castanho Imponente. Olha só, o batom que não sai até 18 horas sem retoque. É o Glam Batom à prova de máscara por R$28,99. Aqui tem falando o modo de usar, tem também o Glam de Maquilante aí. 35% de desconto em menor preço do ano aí no batom, tá? Vamos então ver aí o que tem mais de promoção. Aqui o Kiss Me Balm, boca saudável e colorida. Tem aí morango verão a cor. Ouva tropical ou melancia fresh, por R$15,99 cada. Vamos ver o que tem mais de promoção, porque o que nos interessa é preço baixo, né? Vai ter lançamento aí da Nina, né? Olha só, novo Nina Secrets Batom Gloss Stick, formato lapiseira, embalagem click. Olha só, formato anatômico, um delineado preciso e com intensa desde a primeira passada. Acabamento aí cremoso, sem deixar grudento, tá? São três cores e lábios visivelmente mais volumosos. Temos aí vermelho tulipa, pinca azaleia e malvalírio. Por apenas R$39,99 cada, tá? Você pode estar adquirindo. E vai ter aí os combos de lançamento aí na página 124, que a gente vai ver já já, tá? A gente vai ficar por dentro de tudo daqui a pouquinho. Aqui, por enquanto, não tá tendo promoções, mas é bom que a gente já dá uma passadinha de olho assim, né? Nos itens. Olha só, temos aí o Neo, promoção aí com toda a tecnologia de última geração, mais de R$100 de desconto. Esse combo pele perfeita, vem um mousse de limpeza micelar, mais um total regenerate noite, um protetor solar facial defense, fator 50, mais um serum facial gold total, por R$240. Você vai economizar aí R$102,87 aí nesse combo, tá? Olha só. É 30% de desconto. Aqui, tem esse Neo Essence, com 34% de desconto. Você pode estar adquirindo ele aí por R$24,99. É um fluido hidratante para cravos e espinhas. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui, mais que um presente, é Eudora. Olha só, temos o presente Eudora, homem aí, H, né? Por R$44,99. E o presente La Victoria Intense, por R$59,90. Olha só. Aqui tem a caixa, né? Presenteável, para você presentear com qualquer produto aí da Eudora. Tem aqui esse presente Chique Retro, por R$44,99. Vem loção hidratante, mais um creme para as mãos. Tem essa versão em especial do Eudora Kit colecionável, porém não está promocionado. E tem aqui as sacolas, né? Que você pode estar presenteando aí os produtos Eudora, nas embalagens mega bonitas, né? Bem charmosas. Aqui a Eudora Baby, né? Que foi lançada aí no ciclo anterior. Aqui tem o Seage Revela os Cachos. Olha só, o creme de pentear. Por R$47,99. Definição por até dois dias. Hidratação aí profunda, tá? Aqui temos aí os combos. Olha só, comprando só o shampoo ou só o condicionador, ele não fica promocionado, tá? Você tem que estar adquirindo aí. No Leve Os Dois, esse código aí do combo, por R$54,99, você tem 12% de desconto. A máscara capilar está por R$44,99. Já o spray capilar está por R$29,99. Tem promoção aqui também no shampoo a seco. Olha só, não deixa o aspecto de fio branco. 21% de desconto. Esse shampoo a seco está por R$24,99. Vamos ver o que tem mais de promoção. Da linha Seage, olha só, temos aqui mais promoções. Aqui o Seage Nutriouro. Da mesma forma, não está promocionado só o shampoo ou só o condicionador, tá? O Levin, você pode estar adquirindo aí ele por R$29,99. E leve os dois, o shampoo e o condicionador, por R$59,99. Você tem 10% de desconto, tá? Tem que levar aí pelo código desse combo. Já a máscara capilar está por R$44,99. R$44,99, tá? 18% de desconto. Vamos ver o que tem mais de promoção aqui. Nesse ciclo. Olha só, aqui tem o Seage Finalizadores, né? Novamente o shampoo a seco, por R$24,99, como a gente já viu. Aqui também tem que controlar a oleosidade entre as lavagens. Limpa instantaneamente, volume e movimento natural. É bom ficar por dentro aí de tudo, né? Das informações do produto. Já aqui temos acessórios com até 50% de desconto. Olha só. Temos bolsa, chaveiro, produtos com até aí, olha só, 37% de desconto. Nessa é sério. Tem mochila, maternidade. Aqui temos estância e frutas vermelhas. Passou, secou, hidratou. Já aqui temos, olha só, o sabonete líquido para as mãos. Antibacteriano, por R$27,99. E o estância aí, sabonete líquido íntimo, por R$26,99. Promoção aqui também, olha só, leve os dois. Você pode estar levando aí o hidratante corporal, mais a colônia, o spray corporal, por R$65,99, tá? De frutas vermelhas. Você tem aí 28% de desconto nesse combo. E caso você queira levar somente o hidratante corporal, você paga R$37,99. Já a colônia, R$34,99. Está promocionada aí com 25% de desconto. Aqui temos sabonete líquido lavanda, instância, por R$27,99, tá? Tem também aqui o leve os dois, instância, lavanda. Olha só, você leva o hidratante corporal, mais o spray corporal, por R$65,99. E tem aí 28% de desconto. Mas, caso você queira levar somente o hidratante, sai por R$37,99. E aí, a colônia, você paga aí R$34,99 e tem 25% aí de desconto. Vamos ver aqui o que tem mais de promoção. Aqui tem mais promoção. Olha só, leve os dois. Você leva o sabonete líquido para as mãos, mais o refil, por R$77,99, tá? É a última vez no guia. Caso você queira somente o refil, você paga R$29,99 e somente aí o regular, você paga R$51,99. Aqui tem essa promoção do Eudora Velvet Cristal, antitranspirante aerosol, por R$22,99. Promoção aqui também no antitranspirante em creme, cedíssima. Olha só, por R$15,99. Aqui temos Divinilace, 48 horas de hidratação, olha só. A colônia tá saindo por R$69,90 e o hidratante corporal por R$39,99. Você tem 24% de desconto. Aí aqui, temos o La Victoria Intense, o hidratante corporal de 200 gramas tá por R$34,90. E o sabonete líquido corporal por R$32,99. Tem presente especial que a gente viu lá, né, logo no comecinho. Aqui temos o La Victoria, olha só. O mel de parfum com economia de R$45,00. Você pode tá adquirindo ele por R$144,90. Vamos ver quais perfumes, olha só. Auren Gold tá promocionado também por R$99,90. Você pode tá adquirindo. Já a loção aí de 200ml iluminadora, tá? Por R$34,99, com partículas aí que iluminam a pele, tá? Aqui, novamente, o Divinilace por R$69,90. O Divinilace por R$84,90, você economiza 15% aí nesse ciclo. Eudora Kismin, Nude Caramelo, olha só. O hidratante corporal, olha só, você levando aí um a cada duas unidades, você paga R$14,99. Levou só um, você paga R$19,99, tá? E a colônia não está promocionada, somente o hidratante corporal. Aqui temos promoções aqui no hidratante corporal por R$29,99. E temos aqui o cristal, olha só, velvete cristal, antitranspirante aerosol, que a gente já viu por R$22,99. E o cedíssimo em creme por R$15,99. Promoções aqui no Carbon, olha só. A colônia Carbon tá com economia de R$20,00, você adquire aí por R$114,90. Já aqui, olha só, tem o Carbon Espuma de Barbear por R$39,99. É 14% aí de desconto. Vamos ver o que tem mais de promoção. Rumo, Explore, olha só, por R$84,90. E temos aqui, olha só, o lançamento. Nova fragrância Eudora Nina Secrets, autêntica e romântica. Olha só a embalagem, né? O frasco, como tá lindo. É uma fragrância oriental floral. E você adquire aí por R$119,90 aí nesse ciclo de lançamento, tá? Tem aí o combo 2, olha só. Que a gente vai verificar já já, tá? Os combos 1 e 2. Mas só a colônia você adquire aí por R$119,90. Aqui temos promoções Estância. A colônia por R$34,99, que a gente já viu. Tem aí o hidratante corporal por R$37,99. E o sabonete líquido para as mãos por R$27,99. Leva a loção hidratante mais o spray corporal de R$91,98 por apenas R$65,99, tá? Aqui temos o Frutas Vermelhas, o Instance. Olha só. Que a gente já viu o sabonete líquido íntimo. O desodorante aí, o spray colônia. O hidratante corporal e o sabonete líquido para as mãos antibacteriano. Tem aí o combo lavanda, o combo frutas vermelhas, tá? Aqui o novo rumo. Explore. Sinta a liberdade de explorar novos destinos, na verdade, por R$84,90. E aqui temos os combos da Nina Secrets. Aproveita esses preços especiais aí de lançamento. O combo 1, que você pode estar escolhendo, vem a colônia, mais o hidratante corporal de 200ml por R$139,90. Tem que ser adquirido aí pelo combo, tá? Nesta promoção, a loção hidratante sai grátis. Já o combo 2, você leva a colônia, mais um batom Gloss Stick. Que você escolhe a cor do batom. Se você quer o malva, o pink ou vermelho. Por R$139,90 também, né? A promoção batom Gloss Stick sai por R$20,00, tá? Você escolhe aí qual promoção você prefere. Olha só. Aqui, novamente, tem falando aí da Nina Secrets. O segredo para finalizar o look. Olha só a colônia, né? Só a colônia você paga R$119,90. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa revista. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho